Ele tem o próprio sistema, o próprio jeito de pensar. Aborda as coisas de uma maneira diferente. Como se aborda 3x7 de uma maneira diferente? Fala pra mim, eu quero saber. Ah, por favor, para com isso. Nem todo mundo precisa ser bom em matemática. Por favor, não pressione o menino, tá? Seja mais sensível. Pergunta coisas mais simples pra ele. Eu juro que eu vou fazer exatamente isso. Eu vou perguntar quanto é 2x2, aí eu quero ver. Não tenha muitas esperanças. 66, né? Isso é só matemática. Quem não sabe quanto é 3x7? Ah, o seu filho. Pois fique sabendo que o meu filho é talentoso em outras matérias. E eu acho que é muito mais importante se aprimorar nas áreas que interessam a ele. Ele sempre foi muito mais maduro do que os amiguinhos, mesmo quando era criança. Lembra como ele impressionava as pessoas nas assembleias do condomínio quando ele tinha só 5 anos? Ele hipnotizava todo mundo. O que uma criança de 5 anos estava fazendo em uma assembleia de condomínio?